É, meus caros, outro dia, outro jornalistazinho metido à besta falando merda sobre videogames, né? Parece que cada vez mais essa mídia jornalística de jogos tá menos focada nos jogos e mais focada na lacração, na cagação de regra, né? Na perspectiva que ninguém liga, cada vez menos a gente tem jornalistas de verdade. A gente sempre fala pra vocês, o jornalismo de verdade é imparcial, o jornalismo de verdade não dá opinião. O jornalista de verdade passa fatos, o que aconteceu, aonde, quando, com quem e acabou, velho. Não tem essa de ficar opinando. A partir do momento que você tá opinando, você não tá fazendo um trabalho de jornal, você tá fazendo um trabalho de perspectiva. Então assim, não faz o menor sentido e mais uma vez a gente tá vendo isso rolando com força total, com cringe total, mais uma vez um dos games. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora é o Watch, vamos passar pra vocês essa matéria incrível do jornalista que acha que Assassin's Creed Valhalla é um lixo. Por quê? Porque tem homens. Só podia ser mulher, cara. Só podia ter mulher. Agora é só mulher no videogame. Porque senão vai ficar uma bosta. Fantástico, né? É incrível. Que ano para se viver. Eu fico impressionado que hoje em dia os jornalistas, e não só eles, como qualquer tipo de pessoa que pensa sobre essas questões que não estão relacionadas à gameplay, deveriam se tocar que isso não importa. Quando você senta ali pra jogar o jogo, o que que importa, Lionel? Como você vai movimentar o personagem ou o que ele tem no meio das pernas? Eu acho que é os controles, né? Então era isso que deveria ser focado, era disso que a gente tinha que estar discutindo se o jogo é bom ou não, de acordo com a gameplay, de acordo com a história, e não se o protagonista vai ser homem ou mulher. Porque aí já vira uma babaquice danada, né? Exato. Os caras, não sei por que eles querem meter essas lacrações, querem meter agendas políticas, querem meter um monte de perspectiva. Sendo que a gente só quer se divertir, velho. A gente compra o videogame pra se divertir. A gente joga e investe horas em videogame. É pela diversão, entendeu? É pela viagem e não por causa da mensagem por trás, blá blá blá. Ninguém liga. Ninguém liga. Mas enfim, vamos passar essa notícia pra você. Acho que você também vai se revoltar com os absurdos que foram ditos aqui. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos pro dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. Galera, a matéria de hoje vem novamente da revista americana Forbes. A Forbes que tem aí em tese uma sessão dedicada ao mundo dos games. Tá aí trazendo mais uma pérola, mais uma cagação de regra do nosso incrível colaborador sênior, né? Do incrível editor da Forbes, Paul Tacey. O Paul Tacey já apareceu aqui anteriormente aqui na Central. Conforme a gente vai passando pra vocês essa notícia, vocês vão se lembrar dele. A gente vai recontar as coisas que ele falou no vídeo anterior. Mas cara, parece que ele está chovendo no molhado, parece que ele está se repetindo. Acho que ele está, sei lá, tentando reaproveitar o artigo original dele. Porque ele fala a mesma coisa, só com palavras diferentes. O cara não se cansa mesmo. Esse artigo em questão é The Last of Us 2 Spoilers e Machismo são uma praga do review de Assassin's Creed Valhalla. E no artigo ele começa falando que a Ubisoft recentemente anunciou oficialmente o Assassin's Creed Valhalla. Que teve aquela live com o Photoshop sendo criado lá por um artista que era mó legal. E ele falou que ele estava assistindo essa live. Era uma live de 8 horas, se não me engano, uma live gigantesca. Eu assisti uma parte também, você também assistiu uma parte, mas a gente não teve paciência pra assistir tudo. Porque também, porra, tem mais coisa pra fazer. E aí de acordo com ele, ele ficou assistindo Taos. E no artigo ele conta que ele mal entrou na live stream e já recebeu spoilers de The Last of Us Parte 2. A gente até trouxe essa notícia pra vocês recentemente. Que a internet está sendo uma verdadeira praga. Está tendo spoilers de The Last of Us Parte 2 que foi vazada aparentemente por um funcionário descontente da Naughty Dog. E cara, a galera começou a passar isso como se fosse uma praga. Como se fosse um vírus mesmo, né? Todo mundo postando no Twitter, todo mundo postando no YouTube, postando em outras redes sociais. E trolando mesmo. Tipo, os caras não estão nem fazendo isso por, sei lá, informação porque acham legal. Eles fazem isso porque são um cuzão. Os caras querem estragar a experiência de outros jogadores. E ele contou sobre isso e contou como estava um inferno os comentários dessa live stream. Comentou como estava chato, né? Você ia lá nos comentários e só tinha essa porra desses spoilers do The Last of Us Parte 2. Até aí eu consigo entender, né? Estavam rolando acontecimentos chatos neste evento da Ubisoft que era legal. Que era pra mostrar o teaser do novo Assassin's Creed. E ele conta que conforme a arte é chegando no final. E a galera percebeu que, de fato, era um jogo que ia ser de Assassin's Creed de vikings. Por causa dos barcos. Por causa das batalhas que estavam rolando. O personagem principal estava full preto. Era só uma silhueta. E conforme o artista começou a desenhar a silhueta. E a gente viu como que era o protagonista. Ficou claro que era um homem. Por quê? Dava pra ver pelo braço. Pelas tatuagens. Pela barba gigante que estava aparecendo. Então assim, ficou bem claro logo no final da stream. Que obviamente o protagonista ia ser novamente um homem. Ou pelo menos um homem poderia ser uma opção como protagonista do novo Assassin's Creed. E ele conta que começou a rolar um machismo absurdo nesses momentos. Com a galera soltando comentários de... Ah, não vai ter mulher. Estou feliz. Ah, precisamos de mais personagens masculinos sempre. Ah, ainda bem. Não é uma mulher idiota. E ele começou a falar que estava rolando um machismo nojento. E aí até aqui... Acho que eu consigo concordar com tudo que esse jornalista falou. Eu não acompanhei os comentários dessa live. Eu só estava vendo os desenhos mesmo. Mas se realmente estava rolando esses spoilers. E se realmente estava rolando esse machismo. Esse discurso de ódio. Falando que mulher era uma porcaria. E que bom que não era uma mulher. Uma mulher idiota. Eu só consigo concordar com ele. Porque, cara... E se fosse uma mulher? Qual seria o problema do protagonista ser mulher? Tá ligado? Tipo... Não faz sentido o ódio contra a mulher. Concorda? Até aqui eu consigo concordar com tudo que ele falou em relação ao artigo. Eu também concordo. Eu acho que assim... Isso aqui é uma minoria. A minoria sempre tem uns babaca na internet que falam besteira. Isso não quer dizer que isso reflete a todo mundo que estava vendo a live. Ou que todo mundo concorde com isso. Só que o problema vem depois. O cara começa a falar sobre o novo jogo. As perspectivas dele. E ele começa a cagar a regra. E aí que começa a ficar tenso para o jornalista. Porque ele não poderia fazer isso em tese. Ou pelo menos não seria certo. Ele tentar induzir a gente. A dizer que o jogo é ruim por causa do protagonista. Exato. Porque até ele ficar aqui criticando. E falando que ia acontecer esse evento chato. Da galera sendo machista. Da galera sendo babaca. Soltando spoilers. Tudo isso nos comentários da live. Ok. Beleza. Ele estava informando um fato. E foi realmente um fato chato. Mas aí... Como você falou White. Ele começa a fazer o que? Cagação de regra. Ele começa a dar a perspectiva dele. E falar o que é bom. O que é ruim. O que é certo. O que é errado. Veja bem. Ele começa a falar. Isto naturalmente desencadeou um turbilhão muito grosseiro de comentários. Do bate-papo. A Ubisoft nunca se comprometeu a fazer um assassino feminino solo. Em nenhum de seus principais lançamentos. Da franquia Assassin's Creed. Fora de títulos menores. Como AC3 Liberation. Liberation. Então galera. Se essa frase é um pouco... Familiar. Como é que é? Nostálgica pra você familiar. Exato. É porque esse Paul Tacey. Que é o jornalistazinho por trás desse artigo. É o mesmo jornalistazinho que trouxe aquele artigo que a gente trouxe em outro vídeo da Central. Falando que a Cassandra do Assassin's Creed Odyssey era a protagonista do jogo. Não devia ter a opção de jogar com homens em Assassin's Creed Odyssey. E quem jogou como homens em Assassin's Creed Odyssey tava jogando errado. Então tipo, é o mesmo cara e ele tá soltando o mesmo discurso. Tipo, ai, nunca teve protagonista mulher de verdade em Assassin's Creed na franquia inteira. A Ubisoft não deixa mulheres serem protagonistas. Sendo que tipo, mano... E Assassin's Creed 3 Liberation? Era um jogo solo, véi. Não, dessa vez ele foi esperto. Porque naquele artigo ele não deixou muito claro sobre isso, né? E agora ele quis enfatizar. Não, galera, eu sei que tem no Assassin's Creed Liberation. Por quê? Porque na última vez ele tomou um hate muito grande em comentários, Twitter, qualquer tipo de rede social que estavam compartilhando isso sobre Assassin's Creed e essa matéria dele, estavam falando dos protagonistas mulheres do jogo, entendeu? E aí ele acabou colocando agora pra poder tirar o dele da reta, né? Mas, mano, ainda assim não cola, tá ligado? Tipo, o cara me fala que, ai não, Assassin's Creed nunca teve protagonista mulher de verdade. Mano, Assassin's Creed Liberation tem uma história do caralho, entendeu? Protagonista fantástica. Histórias absurdas. E ele vai me falar que, tipo, ah, não vale porque não é, tipo... Qual é o nome? Tipo, um jogo principal. Não é um jogo da linha, é um spin-off. Porra, por que que não é um jogo principal? Porque, tipo, ele era exclusivo de um outro console na época? Hoje em dia tá disponível em qualquer plataforma, véi. Você pode jogar Assassin's Creed Liberation no PC. Eu tenho aqui na MioPlay. Eu posso jogar. Por que que não é um jogo principal? Eu não entendo, véi. Porque, assim, na linha principal, vamos pegar aí. A gente tem o Syndicate, que tem a Eve e o Jacob. E a gente tem no Odyssey, que é a Cassandra e o Alexis. Se você parar pra pensar, no Syndicate, principalmente, as histórias são totalmente diferentes. Você tem missões exclusivas com eles, você tem que jogar com os dois. E não você escolhe um ou outro. No Odyssey até vai, porque, tipo, você tem ali a mesma história, as mesmas coisas. O que muda mesmo é a voz do personagem, né? Algumas coisas, quase nada. Mas, então, você, sim, tinha a opção de jogar com mulheres incríveis nos jogos. O problema é que ele quer o quê? Ele quer só a mulher. Ele não quer que tenha o homem. E qual que é o problema de ter a opção? Então, quer dizer agora que se você jogar com o homem... Ele falou isso, tá? Não é a gente que tá inventando aqui. Ele mesmo disse que se você jogou com o Alexis no Assassin's Creed Odyssey, Você jogou errado, porque todo mundo deveria ter jogado com a Cassandra, porque ela é o melhor personagem. Então, ele tá colocando o gosto dele aqui, te obrigando a aceitar que isso é um fato e não só a opinião dele. Entendeu? Então, você que jogou com o Alexis, joga de novo lá, porque você jogou errado. Mano, é uma cagação de regra que é inaceitável. De novo, você ter uma opinião é um direito seu. Mas, cara, ele não é um cara qualquer, ele é um jornalista. Ele tá representando todo um editorial. Novamente, o jornalista não tem que opinar, ele tem que passar os fatos e acabou. Ele tinha que passar a notícia e acabou, né? No artigo ele falou justamente, né, que no Sindicat tinha os irmãos Frye, tinha homem e mulher. Recentemente teve a Cassandra e o Alexis no Odyssey. Ele fala, embora a escolha fosse permanente durante o jogo, eu já disse, era um grande erro Odyssey ter essa escolha, já que a maioria dos jogadores escolheu o Alexis e eles perderam o papel de Cassandra, que é genuinamente um dos melhores personagens de videogames a serem introduzidos nesta década. Então, assim, o que que é? Ele é gado. Obviamente dá pra ver que ele é um escravoceta, né, que tipo, não, a Cassandra é a melhor personagem. Se você jogou com o Alexis, você jogou errado. E, mano, o pior de tudo é o que você falou, né? Ele acha que a Ubisoft está errada em dar uma opção pra gente. A Ubisoft não tinha que ter dado a opção da gente selecionar uma mulher. Tinha que ser só mulher. Opção é ruim. Tem que ser só mulher. Então, assim, engraçado, porque é tipo machismo reverso, né? Não, só homem que é bom. Aí agora é só mulher que é bom, tá ligado? Não tem um... Porra, mano, qual que é o problema de você ter opção, caralho? Porra, é uma cagação de regra. E aí ele piora, né? Eu esperava que com o rumor de um jogo viking de Assassin's Creed chegando, teríamos a liderança de uma Shield Maiden. Mas, mais uma vez, a barba apareceu durante a stream e um protagonista masculino foi confirmado. Pelo menos como opção. Se eu tivesse que adivinhar, Assassin's Creed Valhalla não terá um protagonista exclusivamente masculino. Em vez disso, acho que estaremos entrando num território RPG e esse pode ser o primeiro jogo de Assassin's Creed com um criador de personagem, que vai te permitir as opções de gênero e os jogadores vão fazer as suas Shield Maiden se eles quiserem. Eu acho que é por isso que não podemos ver a face do personagem no teaser original e provavelmente veremos esse aspecto sendo revelado no trailer. No caso, esse artigo foi postado antes do trailer. Por isso que ele tá falando dessa maneira. E ele continua cagando mais ainda, mano. Então, sim, outro jogo de escolha. Tudo bem, eu acho. Mas, novamente, afirmo que um jogo como Odyssey teria sido muito melhor se todos os jogadores tivessem que jogar como Cassandra. A melhor líder. O jogo foi piorado por causa das escolhas. E para todos aqueles que inevitavelmente dizem, ah, então você quer tirar a opção de um personagem masculino? Essa mesma multidão ficou curiosamente silenciosa sobre a necessidade de escolher gênero quando todos os jogadores precisavam apenas jogar como Altair, Ezio, Connor, Kenway, Arno, Bayek, na grande maioria dos jogos principais de Assassin's Creed. Ai, que bela bosta, né? Então é isso, ué. Sabe por que os jogadores ficaram em silêncio? Na necessidade de escolha de gênero de todos os jogos de Assassin's Creed que tiveram protagonistas homens? Porque a gente respeita a porra da produção do jogo. Se a Ubisoft decidiu que queria fazer um personagem assim, ponto. Por que você não vai lá, no estúdio lá, e fica lá fazendo protestinho lá na frente pedindo só protagonista feminino e pra tirar o masculino? Que é uma coisa ridícula, né? Então é por isso que as pessoas ficaram quietas. Por quê? Porque elas querem, sabe o que, Lionel? Jogar o videogame. Elas não estão preocupadas se o protagonista vai ser homem ou mulher. Se todos os protagonistas de Assassin's Creed fossem mulheres, você acha que a franquia poderia ter sucesso? Eu acredito que sim, seria igual. Por quê? Porque a gameplay do jogo, a ambientação, o aspecto de Assassin's Creed é que chamou atenção. É a mesma coisa Tomb Raider. Eu não deixo de jogar Tomb Raider porque é um personagem feminino, cara. É simples assim. O estúdio desenvolveu o jogo desse jeito. Se eles fizeram assim, é porque é pra ser desse jeito. A mesma coisa com Cyberpunk. Tem muita gente triste que o jogo não vai ser em terceira pessoa. Mas a decisão do estúdio foi, queremos imersão, o jogo vai ser em primeira. Apesar de eu achar que terceira pessoa é melhor, eu prefiro Watch Dogs em terceira pessoa, The Witch em terceira pessoa. Eu não vou dizer que o jogo vai ser um lixo porque vai ser em primeira pessoa. É porque foi a escolha deles. Tem um propósito. Então aceita, só aceita, velho. Engole o choro, tá ligado? Aceita que vai ter protagonista homem, mulher. E a escolha é a melhor coisa que eles podem fazer. Porque assim é melhor pros dois lados. Quem quiser jogar com o homem, joga com o homem. Quem quiser jogar com o mulher, joga com o mulher. E ponto final. Aí não tem choro de ninguém. E aí você vem me chorar agora que você queria só mulher. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É engraçado porque, tipo, todo mundo fala de machismo, né? Todo mundo fala de... Não. De ódio contra as mulheres, né? Qual que é o termo que todo mundo já ouviu falar na internet sobre ódio contra mulheres? É, misoginia. Exato, né? Até todo mundo sabe o que é misoginia, o que é ódio contra as mulheres. Mas ninguém fala sobre misandria. Misandria é ódio contra homens. Pra mim, o cara falar que o jogo vai ser ruim porque você pode ser um homem é um clássico exemplo de misandria. Porra, por que o jogo vai ser pior ao te dar a opção de jogar com o homem? E o pior, ele é um homem falando isso, cara. Eu entenderia se fosse uma feminazi, sabe? Uma feminista maluca falando isso. Porque é uma mulher que tem raiva de homens. Mas é um homem que tem raiva de outros homens, cara. Qual que é o sentido de você falar que, tipo, o jogo está errado por te permitir jogar com o homem? Que o jogo é menos porque você pode ser um homem. Cara, é o que você falou. Você não vê ninguém reclamando que Tomb Raider tinha que ter o protagonista homem. Porque, ah, já deu o de Lara Croft. Mano, a gente tem Uncharted. E a gente acabou de ter o novo jogo de Uncharted que foram protagonistas mulheres. Foi o mesmo sucesso. O game foi bom pra caralho da mesma maneira. Qual que é o problema, velho? Então assim, é um jogo que é melhor. É um jogo que te dá a opção. Cada um pode ser o que quiser. E de acordo com esse jornalista, novamente, cagando regra. Isso é algo ruim. Opção nunca vai ser ruim. Quanto mais opção, quanto mais personalização, quanto mais aspectos seus você pode trazer em um jogo, em uma obra, em uma arte, melhor, galera. Agora, a partir do momento que você quer cortar essas coisas pra cagar regra, porque você acha que a sua perspectiva é certa e apenas a sua perspectiva deve ser feita, aí é o que? É a censura. Então é um cara que tá tentando censurar Assassin's Creed porque ele acredita que só a mulher é bom. Pra mim, isso aqui é um clássico exemplo de jornalistazinho, cagador de regra. E eu não preciso nem dizer que esse cara não tá pagando um mico, né? Ele tá pagando um micão gigantesco, tá passando uma vergonha. E honestamente, eu mal posso esperar pro dia que a Forbes se cansar de um cidadão desses e começar a contratar um jornalista de verdade. E não, né, um cara que tá tentando militar aí por coisas que ninguém liga. Porque como você mesmo falou, White, a gente quer o quê? Saber da gameplay, a gente quer saber da história. A gente quer saber do jogo e não do que tem no meio da porra das pernas dos personagens. Então, galera, agora que vocês estão cientes de todas essas porras, eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a Assassin's Creed Valhalla e o seu protagonista. Seja homem ou mulher, você acredita que a gente tinha que voltar pra época em que só tem uma opção? Em que a gente só tem um protagonista? Ou você acredita que a gente não tá melhor agora, que a gente pode fazer o que quiser? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.